Olha o arrastão entrando no mar sem fim É meu irmão me traz e manja pra mim Olha o arrastão entrando no mar sem fim É meu irmão me traz e manja pra mim Minha santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Janaína Puxa bem devagar Já vem vindo arrastão É a rainha mar Vem, vem na rede João Pra mim Vale a Deus, nosso senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Vale a Deus, nosso senhor do bom fim Nunca jamais se viu tanto peixe assim Minha santa Bárbara, me abençoai Quero me casar com Janaína Puxa bem devagar 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 Já vem vindo arrastão Puxa bem devagar 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 Obrigado.